Trazendo pra vocês mais um vídeo de combo, mas quando é combo nem sempre é flop, né? Nesse vídeo eu vou apresentar então a minha estratégia pra utilizar essa formação. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nenx Sangsei Awakening, então bora lá! Qual que é a estratégia desta formação? Se tem um Yoga Dourado e tem um Xun Divino, obviamente a gente vai usar no Death Terus, que aquele personagem que... eu só tô jogando com ele com o Xun Divino, tem a galera que joga com o Xun Sapuri, mas dá pra jogar com... como é que fala? Dá pra jogar com o Xun Sapuri, mas eu prefiro o Xun Divino que eu bano muito o Xun Sapuri, mas desta vez eu vou banir o Comandante Pandora e também o Tanatos, então eu vou ter que fazer uma leve alteração aqui, eu tenho o Fada do Pântano, eu vou ter 5 de energia, 1 aqui do Xun, eu posso usar um personagem com até custo 1 de energia aqui pra ficar legal, pode ser um Sukiô pra intimidar o adversário, né, ou poderia ser um Albáfrica, uma Saori, né, porque não Saori, a gente adora Saori aqui e é isso, se não se bano em Saori e vida segue, a gente vai em Saori mesmo, mas deixa eu achar só a Saori aqui, a gente vai ficar só com o Xun. E a gente, qual que é a estratégia? É muito ataque em área aqui que a gente vai ter, a gente vai ter o dano do Xun, o dano do cano e é totalmente voltado a dano em área, essa é a formação. Dá pra você tirar aqui a Saori ou o Xun, fica aí a sua escolha, né, pra aumentar o DPS igual tinha ali com o Tanatos, mas eu tirei o Tanatos aqui por causa que... Não, é muito ataque em área, o Tanatos vive causando dano na gente, mas quando o inimigo não tinha o Tanatos, pô, deu boa. Deixa eu recuperar algumas estrelas também, graças ao meu vídeo tripapa, controle, né, eu, né, pra quem viu o vídeo sabe como que foi horroroso do tripapa, controle, não foi tão horroroso assim que eu consegui vencer, né, do tripapa, controle, eu estou fazendo, no dia seguinte fazendo a minha estratégia de área, e a gente faz estratégia de área gravando o vídeo. Então vamos banir o Tanatos, comandante, tem ali o demônio do Ayakos, cara. Ah, beleza, se vir o demônio do Ayakos, a gente pode tentar dar um combinho, um estrago no Xun MM, né, vamos ver o que acontece, só banir o Artemis, não banir ninguém, né, ele tá vendo o meu, essa comp maravilhosa aqui do vídeo anterior, né, de PVP do canal. Então vamos lá pra mostrar pra vocês aqui em ação. Me deseja sorte? Sempre deseja sorte, até eu chegar no Imortal pode desejar sorte. Depois do Imortal, ó, pode jogar com o time flop, que a gente nem liga de perder. Quer dizer, normalmente eu só uso o time flop no Imortal, mas eu tava afim de fazer aquele vídeo lá do Tritapa e... desci bastante no Diamante, né. Subi, né, foi do Diamante Q3 pro 4. Mas é porque eu desisti demais, né, que ele tava banindo lá a Sasha, queria ter jogado com a Sasha, mas... no final tava insuportável, a galera tava banindo muito Sasha. O problema é que se eu vencer com esse time, a galera vai ver meu combinho, né, eles podem banir meu combinho. Aí a gente provisa. Então tem o Ayakus aqui. Ó, beleza, então já vou flopar o Ayakus na... primeira rodada, olha só o Death Therese aí, ó. Shun MN, rapidão. E aqui como eu tô de víbora, eu vou atacar o Shun. Ah, víbora ativa? Ativa não, né, Romba? Pô, o Shun tava mais rápido, hein. O que vocês acharam? Podia tirar o Shiryu aqui também, né? Porque aí só ia dar pra Atena e pra ele. Cistratégia, estratégia, mas... O Ayakus, ele flopa muito. O Ayakus já vai jogar, véi. Cara, o Ayakus quebra combo demais, cara. Agora eu fiquei confuso aqui em quem eu vou... Combo já flopou. Vamos lá no Doku com o Doku Tanka, né? Vamos ver o que que acontece. E detalhe, né? No meu último vídeo do Ayakus, eu estava com o combinho do Yoga, só que era um cano de gêmeos. Se vocês não viram, eu vou deixar aí nos cards pra vocês darem uma conferida também. Mas era com o combo de... Efeito flopou. Rombado. Na rodada 2 ele não vai conseguir fazer eu voar. Ah, eu não tô com cura, né? Ah, mas pelo menos tá aqui no... Tá aqui no nosso moço aqui, ó. Eu posso passar duplo turno pra alguém. Então... Ah, vou passar pro Doku mesmo. Aí, aos poucos, sei lá, eu vou... Ver o que que acontece, ó. Ó, foi ali, beleza. Não elimina não, cara. Ah, sim, meu chum foi controlado, né? Ah, não, que viagem. Aí, sem... Pô, DPS era o... Demônio ali, velho. Ah, manda... Esse suco pro inferno também, cara. Misericórdia. Ó, não bani... A comandante Pandora, né? Espero que ele não apareça com a comandante Pandora aí. Beleza, ele não baniou ninguém do meu time, então... Vamos pro Rasha, né? Ele tem um Death Theron ali pra acomodar. Nenhum time ele usa o Tannatus também. Ele tem chance de usar esse time aqui, de Juni com o Saori. Pode ser interessante o time de Juni com o Saori, embora não tenha o Albafka. O Albafka seria muito interessante no lugar do chum, inclusive, hein? Ele tá usando o mesmo time, é inferno. É. Ah, deixa eu ver o que que esse chum aqui tá. Tá de safada. Vamos acelerar ele. Só pra ele... Perder a cura, né? É, eu deixo o meu lento, o meu fica com o víbora de chifre ativado também. Beleza, desacelerado. Eu acho que aqui a Zika... Quer dizer, o meu chum tá jogando na frente do Sukiyo dele. Então já vai dar uma melhorada, porque já vou conseguir proteger, pelo menos, o meu Death Theron nessa situação, né? Então coloca aqui no Death Theron. Aí o que que acontece? Eu vou ligar o chum, né? Então esse combinho aqui, como vocês puderam ver, ele flopa demais, se o inimigo tiver controle, né? Então, por isso que eu banei o Ayako. Vamos curar pra gente começar a tancar. E aí a gente vai ter que ter o dano crescente. Ele deve focar no chum, mas eu acho que na roda da 1 ele não vai conseguir curar, né? Não é possível. Na roda da 1, ele... Ele vai conseguir dar kill na gente. Vamos colocar aqui um... Um buff do Doku. Vamos aqui, porque o Doku, a gente vai usar ele pra dar... O ataque em área e diminuir o dano do Sukiyo, né? E do Death Theron dele também. E nefar a cura do chum e tal. É, ele deu duplo turno aqui pro Sukiyo, Mas é só o ataque básico que vai ter buff, né? Beleza. E ele vai dar o primeiro ataque aqui. Ô, ele perdeu muito ponto de vida. Mas ele tem energia, né, cara? Bom que o dano aqui dê cabuloso no... No chum. Sobreviva, chum. Beleza, o chum vai sobreviver. Só que eu não sei se eu vou conseguir tancar o próximo ataque do Sukiyo, né? A gente não tem nenhum nerf, nem nada aqui. A gente já vai poder usar a vitória abençoada aqui dessa ori nele. Mas eu posso fazer aquele loop do chum divino aqui também. Ó, toma aí, ó. Atacar. Como ele não tem atacante de álbum único, a cruz do Yoga tá durando bastante aqui, né? O único atacante dele é o Sukiyo. Então, na vez do Death Terus, eu tenho que lembrar de esconder o meu chum. Ou na vez do chum também, na vez do doke, enfim. Aí ele não vai... Aí ele vai na Saori, né, velho? Aí complica também, né, ir na Saori. Complicado. É, eu vou deixar desse jeito mesmo, né, velho? Porque se ele eliminar a Saori também, o negócio vai ficar zicado aqui pra mim. Vou tentar, pelo menos, montar armadilha aí, ó. Já vou aqui no chum. Com o bônus de dano do Sukiyo dele. Problema que ele cura muito, já que o meu dano tá meio defasado. Mas, vamos lá. Eu vou... usar o meu buff aqui. Ah, não seria a melhor opção. Seria o chum divino a melhor opção. Aqui eu viajarei, poderia ter sido o chum. Eu vou bufar o chum. O chum vai dar um ataque em área na próxima, né? Eu tô com medo desse primeiro ataque dele. Deixa eu nerfar aqui que eu vou nerfar o... o Death Terror dele também, né? Então, beleza. Eu vou passar agora... pro Doku mesmo. Vamos continuar nessa vibe. Ó, já tô conseguindo curar tudo. Não sobrou energia, mas nós vamos duas... Aqui, ó. Aplicar dois buffs aqui no... no Sukiyo dele. Beleza. Tancando ali, ó. Congelou, véi. Nossa, o Yoga foi perfeito agora. Ah, pô, o cara tá congelado, véi. Isso aqui é o Kumo da Ladoage. Vou dar um ataque em área agora. Aí, ó. Já é a erupção. Olha o dano dessa erupção, tá? Isso aí, ó. Olha o chum, ó. Um lindo, explodindo. Olha esse chum, hein? Ah, tá... Ô, gente. Tá... É legal esse combo. É legal esse combo. De Defteros DPS. Eu curti dele de Defteros. Eu ainda não tô jogando muito com ele de suporte, não. Ela não causa dano, galera. Enquanto não enterar 10, não causa dano. E eu tô com o chum MM. Eu falei pra vocês. O chum MM acaba com o Defteros. É ridículo como o chum MM acaba com o Defteros, né, véi? O meu deu lá. Eu sou rapidão, mas o meu chum só ficou limpando o Defteros. É ridículo. Então, galera, esse é mais um combo de Yoga Chum com o Defteros focado em dano em área, tá? Daria pra fazer alguns ajustes, né? Eu não joguei com tantas vezes essa comp. Eu tava tentando montar alguma comp de Yoga Chum e Defteros. Fiz alguns testes. Improvisei agora nesse vídeo. Mas o Chum, eu senti que ele ficou um pouquinho obsoleto. Embora ele me ajudou muito contra o Defteros do inimigo. Daria pra tirar aqui essa ouro. E eu tentei com Tanatos. Com o Tanatos é muito bom, mas quando você enfrenta outro Tanatos, cara, é muito ataque em área que o Tanatos causa. Eu acho que ficaria interessante também uma Albáfrica. Pra quem tem uma Albáfrica, Saori e Albáfrica é um combo muito forte. O Albáfrica é custo zero. Então, ele entra aqui de boa. Não precisa de Fada do Pântano, que, por exemplo, o Chum Tava por causa da Fada do Pântano. Aqui eu vou gastar 4 de energia, né? 3 em 1 aqui. Não preciso colocar Fada do Pântano em ninguém. E vai ser assim. Aí, na segunda rodada, vou ter 6 de energia? 6 não, mas... Deixa eu ver. Vou ter 4 mais 2. 6 de energia é isso mesmo. 3, 5, 6. Então, vou gastar sempre 6 de energia nesse time. Então, cara, show de bola. Pra quem tá pensando aí em Defteros, tem o Yogi, tem o Chum Divino Despertado de preferência. Cara, fica show de bola. Beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se tem mais algum combo, comenta aí combos e estratégias de PVP. E se você quiser ver outros vídeos, tem as playlists na descrição. Alguns indicados nos cargos. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau.